O ar é o nome de Jesus Chega sua mão E abraça o seu pai Nesta hora Aleluia Plano pra salvar Um barco pra selar Se rei Se lua o céu E já de salvação Enchemos o coração Ele tem esse irmão O salto do amor O amor a com o Senhor A vida e salvação Tudo que Ele fez Foi obedecer O amor de Deus Este filho E quando a minha história Parecia ter chegado a mim A sua graça A sua graça Perdeu 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 Chegada de nossa casa, uma casa que dá o seu amor Lidando tudo pra existir, o meu Deus é o meu Deus O seu sangue me derrubou Lidando tudo pra existir, o meu Deus é o meu Deus O seu sangue me derrubou O seu sangue me derrubou Lidando tudo pra existir, o meu Deus é o meu Deus O seu sangue me derrubou Então 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 Ele não vai salvar Ele não vai salvar Você que é o sangue que te libertou Você que é o sangue que te libertou Nesta noite Você não vai adorar o pai nesta noite Porque agora o dia está aqui Mas através do sacrifício dos sangres Você que é o sangue que te libertou O vento da dança, o derrubador O vento da luta, o derrubador O vento da dança, o derrubador O vento da dança, o derrubador O reação vai e assalçar o caminho Ele é um mal de kro skills Três amigos Vindo ao reto Vindo ao reto Vindo ao reto A calma devido às límpidas O reto Minas negros Vindo ao reto Estamos dentro da salvação Esse salvaço Jesus, no plano perfeito Externo da graça Ele transformou Seu nome é Jesus Sobre todo o nome Venho pra salvar Ele te salvou Seu nome é você bem forte, é Jesus Deus te salvou esta noite O nome é Jesus, nos trouxos, nos trouxos, vida Amém, 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 amém Aleluia Vamos, João, vamos, Senhor, com mais um rito Você nessa vez tem essa mesma adoração Entenda